Agora uma informação que representa uma oportunidade para os agricultores familiares. O programa Piauí Sustentável está com inscrições abertas para o edital que vai selecionar 170 propostas e disponibilizar até 400 mil reais para cada projeto de associações ou então de cooperativas da agricultura familiar. Tudo isso para adaptação produtiva. A previsão é de que os projetos para instalação de energias renováveis, de infraestrutura hídrica e outros equipamentos possam ser contemplados. O programa Piauí Sustentável e Inclusivo é uma iniciativa do governo do estado e tem como objetivo melhorar a convivência no semiárido e as adaptações às mudanças climáticas. O programa está com inscrições abertas até este sábado, onde serão selecionados 170 projetos pela SAF, Secretaria da Agricultura Familiar. O superintendente de projetos territoriais da SAF tem mais informações. O programa Piauí Sustentável e Inclusivo, o PSI, como é vencido mais conhecido, é um programa elaborado pelo governo do estado do Piauí e que é financiado pelos bancos interamericanos de desenvolvimento e pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que visa o aumento da renda, a segurança alimentar e nutricional e a adaptação das famílias que vivem no semiárido às mudanças climáticas. Nós lançamos o primeiro edital de chamamento público para firmar parcerias e elaborar os primeiros projetos. São 170 projetos voltados para a resiliência climática, ou seja, para a produção de alimentos, a segurança alimentar no semiárido. São 170 projetos e essa inscrição vai se encerrar no dia 31 de agosto, ou seja, está bem pertinho de encerrar. E os agricultores familiares organizados em associações e ou cooperativas, eles podem acessar esse edital, ler o termo de referência e apresentar a sua proposta de adaptação às mudanças climáticas. Então, qual é a visão de futuro dessa comunidade? O que a gente vem pedindo às associações é que não esperem para a última hora, para não sobrecarregar o sistema. Então, temos dois dias ainda para apresentar. Então, deu dia 30 e dia 31 de agosto, para que você acesse o www.sigrp.pi.gov.br e lá na abinha de chamamento público você acesse o edital do PSI e apresente a sua proposta, informe tudo o que você precisa, que a sua comunidade precisa, para que ela possa ter uma convivência melhor com o semiárido. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.